2018 do ano, a nova disco, passou dois anos, vinte e vinte, vê lá Quem diria que o menor de ontem é de hoje, o menor que você vai casar Fato claro, quero você bem perto, porque de longe eu enxergo meu fim As vezes que eu fiquei com medo, foi você que tirou ele de mim Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Você pede um beijo, eu te dou um carinho Você pede um beijo, eu te dou um carinho Obrigado.